Mãe, que saudade que eu tava da senhora. Eu não sei se é afirmíssima, mas... Tá bonita você. A senhora tá muito alemãzinha. Sim, eu sou. E é muito importante, que nós só falamos em alemães. Nós precisamos de alemães. Ok, senhora Juga. Vou fazer isso. Olá, eu sou eu? Oi, sim. Eu já pedi um café, ok? Sim, ótimo. Obrigado. E como você está? Muito bem. Isso me encantou. Quando você está aqui em Alemanha? Eu estou aqui em cerca de um anos. Eu vou fazer isso. E você já com um Tandem? Isso é meu primeiro tempo. Então eu vou fazer algumas perguntas para fazer um conversão. E então eu posso te corrigir. Perfeito. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você está muito leisando, não é? Por que você está sempre tão leisando? Nós estamos aqui em Alemanha. É claro que é difícil de começar aqui, com uma outra cultura e vida. E a noite tarde não é o problema, o problema é que eu me sinto mesmo e meu lugar aqui para encontrar meu lugar aqui. Onde ele seria? É um lugar em português. Um lugar em que eu não precisava me sentir diferente. Só para que eu tenha um pedaço de terra, entende? Em inglês dizemos um lugar em que você não se sente afirmado. Você quer me falar de uma família? Sim. Eu vivo ainda com minha mãe. Ela vive aqui há dois anos. Você está falando de uma família? Aqui, meu papá. Olá, amor. Olá. Olá. Oi. Vamos lá? Eu acho que não. Desculpe, eu tenho que ir embora. Ok. Tchau. Tchau. Hello. Tchau. Tudo bem? Tchau. Está tudo bem com você? Sei lá嗎? Não, eu sou vendedor aqui. Mas naquela época, sempre há muitos outros. Deixe-me ir lá. Eu tentei, mãe. Mas estou cansado disso aqui. Eu sei, meu filho. Nós sabíamos que não seria fácil. Eu não aguento mais me sentir como se eu não fosse bem-vindo aqui. Não sei. O que tem de errado comigo, mãe? Não tem nada de errado com você. Você vai me sentir confortável aqui, mãe. Como assim, Luan? É como se as coisas estivessem sempre no lugar errado. Como se elas nunca estivessem 100% ajustadas. É porque você ainda não está adaptado, meu filho. Com o tempo, você vai se ajustar. Você vai se integrar ao país, à cultura. Tendo que abrir mão da minha própria cultura, mãe? Não, Luan. Você vai levar uma vida normal, como eu, meu filho. Eu sou uma pessoa integrada. Mãe, a senhora tem certeza que está 100% integrada aqui? Sim, absoluta. Eu tenho minha vida, meu trabalho, meus amigos. Quantos amigos a senhora tem? Ah, Luan, eu tenho muitos. Você conhece. Quantos amigos alemães a senhora tem, mãe? Luan, para! Mãe, eu sei que é só um pedaço de terra dividindo esses dois mundos. Mas eu tenho medo de terminar minha vida despedaçada e dividida entre duas culturas. Isso é normal, meu filho. Todo estrangeiro vive esse tipo de conflito. Mas um dia isso passa. E você é feliz aqui, mãe? Isto não importa. Nem todas as nossas escolhas são fáceis. O importante é saber o que quer. Eu sei o que eu quero. Eu só quero me sentir em casa, mãe. Eu sei o que é pessoal. Ai meu Deus. Mais f Итак, eu estou falando do Senhor, minha intenção do Good. Iis daør tenim da Res Arounddinê. Sim, é um Gu... Amém. Estão até, eu fias geral. getanимia, mysterious, 半分, Incer behavior. Eu sei o que eles acontece.